Bom dia a todos os presentes. Em nome do Reitor da Universidade de Lisboa, António Manuel da Cruxerra, vamos dar início à cerimónia protocolar de inauguração do Edifício Reinaldo dos Santos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Tem a palavra o Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Fausto Pinto. Muito bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia em Ensino Superior, Sr. Professor Manuel Leitor, magnífico reitor da nossa Universidade, Sr. Professor António Cruxerra, Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, Dr. Fernando Medina, Sr. Secretário de Estado e Junta da Saúde, Sr. Dr. Jamila Madeira, Sr. Reitor da Universidade da Madeira, Sr. José Carmo, representante do Governo Regional da Madeira, Sr. Presidente do Conselho Geral do Estado de Lisboa, Sr. Dr. Leonor Beleza, Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade da Boa Norte, Sr. Dr. Daniel Ferro, Sr. Presidente do EMM, Sr. Amarito Carmo Fonseca, Sr. Presidente do Conselho de Escola, Sr. Ferro, Presidentes e Membros dos órgãos da nossa Faculdade, Sr. Professor Sampaio da Nova, Sr. Professor Fernandes e Fernandes, anterior diretor e que será hoje, preferirá uma conferência sobrenada ao tema do Sr. Reinaldo Santos, aluno José Rodrigues, Presidente da nossa Associação de Estudantes, digníssimos representantes de instituições amigas, em particular os dirigentes das mesmas, temos hoje vários aqui, estou muito grato pela vossa presença, das ordens profissionais, autoridades civis, militares, académicas, familiares do Professor Reinaldo Santos, Srs. Professores, meus caros colegas, funcionários, caros alunos, minhas senhoras e meus senhores. Hoje é um dia muito especial para a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, culminando um longo percurso, estávamos a ver aqui que já está perto de 19 anos, foi ainda iniciado durante a direcção do meu antecessor, o Professor Fernandes e Fernandes, e do Professor Sampaio da Nova, na altura reitor da Universidade Clássica de Lisboa, e isto ainda antes da fusão das nossas universidades. Foram várias as vicissitudes, que não irei aqui escalpelizar, mas que traduzem muitas vezes o que infelizmente, às vezes, parece ser um mau hábito nacional, em particular em ambiente público, com atras, burocracias insanas, para além de falências de empreiteiros, tivemos duas pelo menos, etc. Mas apesar de tudo isso, chegámos finalmente ao dia de hoje. Compete-me neste momento agradecer, agradecer muito, agradecer a todos aqueles que tornaram possível que esta obra visse a luz do dia. Não irei ser demasiado minucioso, mas não posso deixar de expressar um agradecimento ao Professor Sampaio da Nova, que iniciou a obra, e depois ao apoio incessante do nosso querido reitor, o Professor Cruz Serra, que esteve sempre do lado das soluções para que o processo avançasse com a maior celeridade possível. Em vosso nome, agradeço a toda a equipa da Reitoria da Universidade de Lisboa, que ao longo destes anos acompanhou este processo, e que foi sempre de uma enorme dedicação e disponibilidade. Agora uma palavra especial para toda a equipa da Faculdade, coordenada pelo Professor Mamete Carvalho, o Subdiretor da nossa Faculdade, e aqui tenho mesmo de destacar o nome, que é o nome da Dra. Isabel Aguiar, que foi o motor de toda esta equipa nestes últimos anos, e em seu nome agradeço a todos os que, de uma forma ou de outra, estiveram envolvidos neste projeto. Inovámos também na forma como iremos fazer a gestão deste edifício, contando com a competência profissional da empresa Glam Health, a quem também agradeço, nas pessoas dos Dr. Luís Farleiro e Carlos Martins. Quero também agradecer a presença dos vários representantes de empresas, com quem queremos continuar a estabelecer projetos modernos de parceria, à semelhança do que tem vindo a acontecer em várias áreas, e numa visão consonante com o envolvimento do decido empresarial na Academia. Estou convicto que este é um modelo de sucesso, que devidamente enquadrado e explorado, representará uma forma de utilização e rentabilização eficaz do erário público para o progresso do ensino, investigação e formação médicas. Este novo edifício, o Reinaldo Santos, onde agora finalmente nos encontramos, irá permitir uma expansão e reestruturação de várias áreas estratégicas da Faculdade, em colaboração estreita com outras entidades académicas e, naturalmente, no âmbito da nossa Universidade, da Universidade de Lisboa e do CAMEL, do Centro Académico Médico de Lisboa. O projeto em curso irá contemplar, entre outros, a criação de um centro de bioimagem, em estreita colaboração com o Instituto Superior Técnico e outras unidades da nossa Universidade. O Centro de Simulação Avançada, que acabamos de visitar, foi um projeto financiado no âmbito do Programa Portugal 2020 e constitui um dos centros de simulação mais completos e avançados da Europa. O Centro de Cirurgia Experimental, projeto que será desenvolvido em estreita colaboração com os nossos parceiros, em particular com o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa do Norte. Áreas laboratoriais para projetos de investigação, inovação e empreendedorismo, aquilo que designámos o condomínio para a instalação de projetos e arranque de empresas de startup, essencial à ligação da Faculdade em empresas e projetos de rede internacionais e à própria sustentabilidade do edifício Reinaldo dos Santos. Dotar o Centro de Investigação Cardiovascular, o CCUL, de infraestruturas laboratoriais, bem como de um laboratório de exercício que também acabámos de visitar, assim como o Laboratório de Nutrição, que irá servir de apoio não só à recém-criada Licenciatura de Ciências da Nutrição, mas também permitindo criar condições para o desenvolvimento de investigação nesta área tão atual. Espaço pedagógico para a Engenharia Biomédica, para a Licenciatura em Ciências da Nutrição, incluindo novas salas de aula, novas salas de estudo, também para apoio aos estudantes do Mestrado Integrado em Medicina. E um espaço potencial para outros grupos, cuja proposta de trabalho seja competitiva e se enquadre nos designios da nossa Faculdade. Foi feita uma candidatura forte, a fundos no âmbito do Portugal 2020, que estamos confiantes, se for positiva, como esperamos, irá contribuir de forma muito substancial para reforçar ainda mais a concretização daquela que é a visão estratégica que temos imprimido a este projeto num ambiente de modernidade, inovação tecnológica e científica. Bom, aproveito este momento para reiterar alguns assuntos ainda não inteiramente resolvidos no âmbito da medicina académica. Nomeadamente, Sr. Ministro, uma definição clara do Estatuto de Hospital Universitário, que já está timidamente plasmada no Decreto de Lei nº 61 de 2018, mas a necessitar de uma regulamentação apropriada, tal como em sede do nosso Conselho Nacional das Escolas Médicas Portuguesas, a que tenho a honra de atualmente presidir, temos repetidas vezes vindo a chamar a atenção. No ano em que se celebram os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, é pois tempo de assumir a tão necessária reestruturação dos hospitais universitários em Portugal, de modo a conferir-lhes maior flexibilidade e capacidade de incorporação de inovação e desenvolvimento científico na praxis clínica, bem como a introdução de regras diferentes de financiamento e de organização, consonantes com a sua tripla missão de prestação de cuidados de saúde, ensino e investigação. Tal é fundamental para podermos acompanhar o desenvolvimento atual da medicina académica moderna. Temos essa responsabilidade para com a comunidade que servimos e em particular com as futuras gerações. Esperemos que sejam escutadas aquelas que eu presumo virão a ser as recomendações emanadas pelo Conselho de Centros Académicos Clínicos, que é coordenada pelo professor Sobrinho Simões e onde temos trabalhado ativamente nesse sentido. Em segundo lugar, continuaremos, como sempre, temos vindo a fazer, a bater-nos pela atribuição do Estatuto Estudante Internacional de Medicina, cuja inexistência até agora representa, na nossa opinião, uma atitude discriminatória em relação à medicina, que é a única área do saber em que tal não é permitido. Para nós, não tem qualquer justificação e a sua implementação seguramente permitiria um alargamento do espectro de atuação das nossas faculdades de medicina no espaço internacional, nomeadamente no espaço lusófono. A recente criação da rede de escolas médicas de língua portuguesa, a Codemlp, com o apoio do governo, espero possa constituir um impulso para evoluir nesse sentido. Já tivemos uma conversa preliminar com o Sr. Ministro, que espero que possa dar frutos. Finalmente, dizer ainda da importância de dar uma maior autonomia às instituições universitárias médicas na gestão dos seus recursos humanos, dado ser instituições com características distintas de outras áreas do saber, dada a sua especificidade e, em particular, na área clínica. É tempo de agir responsavelmente, mas com determinação nesse sentido, a fim de podermos intervir de forma mais igual no cenário internacional, podendo e devendo ser competitivos na atração de novos talentos, condição que considere essencial para um progresso mais de acordo com os anseios e expectativas da comunidade médica científica. Minhas senhoras e meus senhores, hoje faço história nesta faculdade e quero terminar com as palavras sábias do mestre, que vai dar o nome a este edifício e que na sua última lição, 1950, com o título A Formação das Elites, afirmou Educação superior não é apenas preparação profissional, mas formação superior do espírito. Por isso, o exemplo da maneira de pensar, analisar e julgar os problemas é que modela a inteligência dos alunos. É este o espírito intemporal e não sujeito a estados de alma que espero poder ver impregnado nesta casa de saber. Esse vai ser o nosso desafio, também o nosso compromisso em que juntos iremos trilhando um caminho que queremos cheio de sucesso, contribuindo assim para o enriquecimento da medicina académica em Portugal, no seu sentido mais abrangente, a bem das comunidades que servimos. Muito obrigado. Vai agora usar da palavra o reitor da Universidade de Lisboa, António Manuel da Cruxerra. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Especial da Lisboa Norte, Sr. Reitor da Universidade da Madeira, Sr. Diretor da Faculdade de Medicina, Srs. Vice-Reitores, Sr. Presidente do Conselho Geral, as minhas desculpas. O protocolo hoje está muito perturbado pela ausência do Primeiro-Ministro. Esta nem era a altura de eu falar, mas adaptamos-nos facilmente. caro António Sampaio da Nova, caro Fernandes e Fernandes, caros diretores e presidentes das escolas da Universidade de Lisboa, Sra. Administradora da Universidade, Sr. Administrador de Serviços de Ação Social, Sr. Diretor Executivo da Faculdade, caros colegas, caros membros do Conselho Geral, caros convidados, é com muito gosto que eu venho aqui hoje e acho que devemos celebrar isto como um momento importante para a Universidade e para a Faculdade. É por isto que fazemos estar na Universidade. É para termos melhores condições de trabalho para o ensino, melhores condições de trabalho para a investigação e melhores condições de trabalho para fazer a transferência de conhecimento. Eu espero que a Faculdade tenha um impulso com a disponibilização deste edifício. É um edifício, na minha opinião, magnífico, de que nos devemos orgulhar e que agora há que tratar de tirar partido dele. Além das pessoas a quem o professor Fausto Pinto já agradeceu, o anterior reitor, António Sampaio da Nova, o anterior diretor da Faculdade, o professor Fernandes e Fernandes, acho que tenho que referir mais duas pessoas. O professor José Mariano Gago, que foi quem decidiu a construção do edifício, tanto quanto sei, e o engenheiro João Sanina, que foi quem acompanhou a obra pelo gabinete edificado da Reitoria da Universidade de Lisboa e que teve muitíssimo trabalho aqui. E ao professor Vítor Leitão, o pró-reitor que trata das áreas das instalações e das construções, também pelo muito trabalho que teve. E a toda a equipa que na Reitoria teve muito trabalho com esta obra, que é um caso de estudo e lamentavelmente hoje, como não está a caso de ser primeiro-ministro, não temos muita comunicação social, eu vou ser breve por causa disso, mas isto é um terror. O senhor ministro dizia que os primeiros papéis que encontra sobre este edifício datam do ano 2000. O projeto estava pronto em 2008. Imagino que estivemos entretidos à espera dos ministros das Finanças. que capturaram o Estado nessa altura e, portanto, nada se consegue fazer sem uma autorização para a coisa mais íntima. Acredito que demorámos o tempo que a burocracia nos impõe até escolhermos o arquiteto Gonçalo de Birno para o projeto da obra. Em 2008, o projeto estava feito. Depois houve concursos públicos, houve insolvência de dois empreiteiros, acabou o mundo entretanto, como sabemos, entre 2008 e o presente, e recuperámos. Julgo que o dinheiro do PIDAC que veio para a construção da obra foi muito significativamente reforçado por aquilo que são os resultados financeiros da fusão das duas universidades, porque o edifício não se faria hoje com o dinheiro dessa altura. E estas coisas têm que acabar. Nós não podemos estar nem 19 anos até construirmos um edifício, nem 11 anos. A primeira empreitada começou em 2011, mas o projeto é de 2008. Imaginem que todas as normas de segurança contra incêndios, de projeto de instalações elétricas, etc., mudaram todas. Eu diria que nós temos quase um ano de atraso na obra, porque tivemos que adaptar tudo o que já estava feito pelo último empreiteiro que faliu, para que a obra esteja em condições de ser utilizada nos dias de hoje. E isto não é normal. Nós estamos com um processo de construção alargado de grandes edifícios na universidade, nomeadamente as residências de estudantes, e nem me passa pela cabeça que daqui a dois anos não estejam construídas. Porque os estudantes que querem estar na Universidade de Lisboa e que não conseguem pagar a quartos a 600 euros por mês, não podem esperar 19 anos pela construção das residências. E isto é algo que o país tem que resolver e que nós está bem resolvido. Mas voltando atrás, o momento é um momento de celebração. Nós todos fizemos muito, agradeço as palavras de Fausto Pinto, julgo que lhe interrompi um mês de agosto de férias, talvez, não sei bem, com a insolvência do último empreiteiro. Quero agradecer a todos os que nos serviços centrais da universidade, na reitoria, trabalharam no processo, que é muito trabalhoso de muitos pontos de vista e agora há que tirar partido do edifício. Aquilo que vimos hoje é muito impressionante sobre o trabalho da faculdade, sobre a maneira como ensinamos medicina hoje aos nossos alunos, sobre o potencial de investigação que aqui existe. E, portanto, eu dou os parabéns a todos. Espero que o Sr. Primeiro-Ministro possa visitar o edifício um dia. Estou certo que estará. Eu compreendo perfeitamente que o orçamento é entregue hoje à tarde na Assembleia da República. E, portanto, a informação de sábado ou à noite, julgo eu, de que ele não poderia vir é perfeitamente justificável. Uma pequena palavra, eu não vou largar mais, já temos todos pressos, o Sr. Ministro também deve ter qualquer coisa a ver com o fecho do orçamento. E, por falar nisso, eu queria dizer que nós assinámos com o Governo um contrato para a legislatura que prevê este ano um aumento do orçamento da Universidade, no sentido de fazer face àquilo que eram as obrigações que decorriam das alterações legislativas da última licenciatura. Bem vistas as coisas, trata-se de cumprir o contrato de há quatro anos atrás e, portanto, ficaremos com as contas saudadas este ano se tudo correr bem, nomeadamente relativamente ao orçamento que conhecemos e que julgo será o que será entrei hoje na Assembleia da República. E, desde que seja reforçado o orçamento da Universidade para a contratação dos investigadores que foram considerados pelas comissões do PREP-PAB elegíveis para a contratação na Universidade. Foi também acordado com o Governo um aumento de 2% ao ano até ao fim da legislatura. Não é o que eu acho que devia ter acontecido. É uma indicação forte de que o professor Mário Centeno e a equipa das Finanças continuam a negociar o orçamento daqui a três anos e, portanto, 2% de aumento ao ano é um pouco menos do que aquilo que seria necessário para pelo menos termos um financiamento por aluno no ensino superior parecido com o financiamento do ensino secundário. Em Portugal acontece uma coisa incompreensível nos países desenvolvidos é que o financiamento para o aluno do ensino secundário é maior do que o ensino superior significativamente. Estas são as questões que decorrem do orçamento e que eu espero que se concretizem desta forma. Uma pequena palavra para dentro da Universidade e para os senhores professores da Faculdade de Ensina para os alunos se apresenta a Associação de Santos as minhas desculpas o protocolo baralhou-me aqui as saludações nós vamos iniciar um processo de reorganização da oferta formativa na Universidade e o processo de reorganização da oferta formativa vai passar por identificarmos todas as formações nomeadamente mestrado e doutoramento com o número de alunos muito reduzido ou com muita sobreposição entre os diferentes cursos que são oferecidos na Universidade e nós precisamos de racionalizar esta oferta precisamos de fundir as formações que tenha sentido fundir e no fundo sermos capazes de apresentar para os nossos estudantes que é de facto a razão de ser da Universidade uma oferta com mais valor e mais racional é algo que não vai ser fácil porque eu também sou professor e sei que aquilo que ensinamos é a coisa mais importante do mundo todos nós e que o mundo acaba amanhã se acabar alguma matéria num bocadinho numa cadeira mas nós vamos ter que acabar com mestrados com pouca gente e juntá-los a outros mestrados onde haja massa crítica e temos que ser capazes de dar o passo que falta para concretizar aquilo que é o objetivo da fusão das universidades que é ter uma oferta formativa racional vai ser um trabalho duro eu sei conheço o meio há muitos anos há mais do que gostaria mas vamos ter que ser bem sucedidos e vamos ter que dar mais um passo na concretização daquilo que era o projeto de construção desta universidade eu estou certo que terei o apoio de muita gente mas também estou certo que vamos ter problemas com os pequenos interesses a segunda coisa que gostava de vos dizer é que a universidade está muito empenhada num grande projeto de colocar na mesma sala de aula alunos de todas as faculdades alunos das ciências das tecnologias das ciências sociais das artes das humanidades naturalmente que para fazermos isso temos que ter formações creditadas em todos os cursos eu sei que na faculdade de medicina há umas cadeiras de opção e portanto temos espaço para ter os créditos necessários para um projeto desses mas isto também vai exigir um grande empenhamento de todos é algo que eu julgo que é uma coisa muito importante que faremos pelos nossos estudantes e que está em linha com aquela citação do professor Reinaldo Santos que o professor Fausto Pinto acabou de dizer mas também sei que é preciso o apoio de todos porque rapidamente a cadeira de ciências sociais no técnico vai ser dada por um engenheiro e aqui não digo nada porque estou menos à vontade e portanto era isso que queria dizer uma palavra final só para reforçar aquilo que é a opinião transmitida pelo professor Fausto Pinto dito de outra maneira os nossos alunos de medicina senhor ministro não têm culpa de ser alunos de medicina e nos deixarem de ter colegas internacionais e portanto eu julgo que está na hora de resolver este problema que é um problema que vem do governo anterior e que é falta de coragem política para deixar abrir vagas para estudantes internacionais em medicina tenho o meu compromisso que as vagas que houver para estudantes internacionais de medicina não resultarão na descida das vagas para estudantes nacionais mas ter estudantes internacionais nós precisamos de uma universidade cosmopolita neste momento já temos cerca de 20% de estudantes internacionais é muita gente é algo que está para lá dos nossos melhores sonhos há seis anos atrás e não há nenhuma razão para que a faculdade de medicina da universidade de Lisboa seja a única das nossas faculdades e institutos sem estudantes internacionais e portanto eu apelo para que este ano no despacho de vagas se resolva finalmente este problema termino agradecendo a todos agradecendo aos colegas da faculdade de medicina todo o trabalho que tiveram na construção do edifício garantir-lhes também que se houver financiamento do Portugal 2020 para os 40% da construção elegível eles serão entregues à faculdade para equipar o edifício para não haver dúvidas que o compromisso foi assumido digo aqui publicamente agradecer portanto aos colegas da faculdade de medicina agradecer a todos os colegas da reitoria por todo o trabalho que foi feito ao longo destes anos e agradecer ao senhor ministro a sua presença aqui hoje e bom trabalho a todos muito obrigado vai usar da palavra José Fernandes e Fernandes professor catedrático jubilado da faculdade de medicina da universidade de lisboa com uma intervenção subordinada ao tema reinal dos santos personalidade inspiradora e intemporal muito bom dia senhor ministro da ciência e tecnologia e ensino superior senhora secretária de estado magnífico reitor da universidade e senhora presidente do conselho geral da universidade eu peço desculpa vou generalizar todas as autoridades cumprimento todas as autoridades civis militares e académicas presentes cumprimento os familiares do professor reinaldo dos santos também aqui presentes a senhora diretor da faculdade de medicina caros colegas e caros alunos senhores convidados minhas senhoras e meus senhores a senhora ministra eu acho que tem pena de ter usado selados pai de estado numa posição pouco confortável muito obrigado reinaldo dos santos é uma referência e uma inspiração homem do renascimento a que nada era estranho como definiu o joão cito santos a sua biografia e a sua obra estão descritas com muito rigor no livro que a faculdade editou e cuja leitura eu recomendo a minha leitura atenta eu recomendo com todo o interesse mas nesta ocasião eu queria recordar três lições da sua vida e da sua obra na ciência percebeu muito cedo os limites da pátria e logo nos primeiros anos após o curso iniciou um périplo mundial na Europa e nos Estados Unidos para conhecer a realidade científica do tempo na grande guerra impôs-se como cirurgião reconhecido pelos seus pares internacionais e na pátria soube criar as suas próprias circunstâncias para se realizar cirurgião dos hospitais civis reconhecido na sociedade foi neste hospital que hoje está abandonado que com um grupo de personalidades criou um núcleo académico que a comunidade médica reconhecia e designava pela Universidade de Arroios foi a sua resposta ao afastamento eficiente e prolongado do claustro académico fez investigação introduziu inovação e conceitos que resistiram ao tempo e aqui veio a desenvolver a ortografia propunção translombar em 1928 que apresentou logo a seguir na Academia de Cirurgia em Paris em 1929 e depois publicou com a colaboração de Augusto Lamas e Pereira Caldas foi a sua contribuição maior que lhe granjou um lugar na história da medicina e da cirurgia com um novo método diagnóstico e uma via potencial para a terapêutica como a tecnologia e a ciência confirmaram décadas depois pela sua obra recebeu em 1937 a distinção de Violet Heart Medal para honrar o cirurgião que mais contribuiu para o avanço da cirurgia vascular e que foi atribuída pela Universidade de Tulano em Nova Orleans que na época era o berço da moderna cirurgia vascular norte-americana o reconhecimento científico da sua obra foi mundial e ainda hoje é referenciado foi um dos construtores da moderna cirurgia vascular o gênio tem esta marca an infinite capacity of taking pains isto é de ultrapassar constrangimentos e limitações para se afirmar criar agir e deixar a sua marca na história a sua força interior veio da educação da influência espiritual dos mestres que contactou no início da carreira como aliás reconheceu e também da sua independência e caráter que se sobrepuseram às hostilidades e à crítica dos que não concebem disciplina sem escravidão com Egas Muniz foi pilar da escola portuguesa da angiografia que marcou a história da medicina e constituiu a maior e a mais duradoura contribuição portuguesa à ciência médica como reformador das mentalidades e das instituições foi um semelhador o ministério recusou na época a sua proposta de reorganização dos hospitais civis e a sua escola não aceitou a modernização do ensino que propunha e a oposição que lhe moveu atribuiu a Reinaldo com lucidez e alguma ironia ao conceito que a escola tem da inutilidade de outro ensino que não seja o seu conceito que é um dos prejuízos mais graves a que a faculdade sujeita aos seus alunos e o ensino clínico só muitas décadas depois a sua escola médica viria a estruturar a colaboração com outras instituições de saúde para o ensino e reformular o currículo académico um trabalho permanente que estou certo continuará com sucesso professor brilhante as suas aulas deslumbravam e seduziam estudantes de toda a academia inspirou uma escola cirúrgica formou discípulos e deixou continuadores mas o seu combate pela reforma do ensino e da formação médica eram parte de um designio maior a reforma da mentalidade portuguesa facto que o aproximou na sua intervenção cívica de outras grandes personalidades do seu tempo Raul Proença Chamo Portoção e António Sérgio a sua última lição que o professor Fausto Pinto já mencionou feita em 1950 e dedicada à formação das elites as quais convocava para a reforma do caráter nacional que ele reconhecia como demasiado ignorante para compreender e pouco isente para julgar foi um ato de coragem cívica a responsabilidade da universidade e a sua independência face ao poder a autonomia intelectual das elites a convicção que os problemas da educação das belas artes e da saúde deveriam tornar-se mais independentes das vicissitudes políticas e das ideologias e que o Estado não faz as elites mas pode destruí-las são uma interpelação intemporal na cultura a sua intervenção não foi a de um dilutante mas a de um investigador que trouxe uma visão nova a de um historiador isento e sério como o testemunharam personalidades da cultura e da vida portuguesas e a de um artista porque dotado o poder criador de beleza e capaz de impregnar de beleza e de sonho tudo o que fazia e tudo o que dizia a que aliava bondade uma qualidade rara a cultura é indispensável a cultura é indispensável à dimensão humanista da medicina é contraponto à frieza e ao rigor da ciência e ao poder de uma tecnologia potencialmente desumanizante neste novo edifício planeado como o vimos para a educação médica para a convergência das biociências para a engenharia para a investigação e inovação e que irá albergar o moderno centro de simulação avançada que já tivemos oportunidade de ver em funcionamento é também para o futuro que invocamos a inspiração de Reinaldo Santos a sua construção foi possível graças à lucidez e determinação de alguns que devo recordar nesta ocasião o ministro Mariano Gago que acolheu e apoiou este projeto sempre compreensivo com as exigências do diretor da faculdade e que defendeu a alocação das verbas necessárias os reitores António Sampaio da Nova firme e irte como eu disse no apoio sempre presente nas intermitências da construção António Cruz Serra cuja determinação e segurança foram um alicerce sólido para a conclusão e na pessoa do professor Fausto Pinto que concluiu este projeto preservando a sua identidade e objetivos fundamentais mas obviamente adaptando às novas circunstâncias saúde todos os colegas técnicos administrativos e outros que aliás ele já saudou junto a essa saudação e que foram inexcedíveis na sua dedicação e no seu empenho meus senhores e meus senhores Reinaldo Santos foi um mestre e a sua obra resistiu a esse juízo inexorável de todas as vaidades que é o tempo verdadeiramente a man for all seasons aqui representado pela cruz de cavaleiro da ordem do Império Britânico como escreveu Gregório Maranhão homem charneira entre épocas das que assumem a mais alta missão humana a de manter a continuidade do que não deve parecer homem do mundo como se todas as pátrias fossem suas recordá-lo e homenageá-lo é um imperativo académico um dever de honrar a memória pois as universidades para além da sua missão da criação de conhecimento de investigação e inovação são também os guardiões da história da cultura e da memória e Reinaldo Santos foi uma figura ímpar da ciência médica da história e da cultura e uma personalidade para além do seu tempo muito obrigado tem agora a palavra o ministro da ciência tecnologia e ensino superior Manuel Heitor muito bom dia a todos e a todas já vamos avançados na hora mas acho que nunca é tarde para reconhecermos que de facto a ciência e o conhecimento curam e estas instalações que hoje estão aqui a ser inauguradas serão certamente um passo decisivo também agora para reforçar na cidade de Lisboa aquilo que foi um projeto que também aqui se iniciou há 10 anos exatamente em 2009 o centro académico e clínico entre o centro hospitalar norte a faculdade de medicina e o instituto de medicina molecular e obviamente a história destes 19 anos desde que em março de 2020 houve o primeiro protocolo para se pensar este edifício acho que nos leva a projetar sobretudo o futuro e a próxima década porque os desafios são enormes certamente para Lisboa no contexto europeu mas para Portugal num contexto e num caminho que foi iniciado nos últimos anos e que hoje sabemos que só pode ser um caminho de convergência e isso exige cada vez mais o nosso posicionamento numa Europa aonde temos que melhor conjugar aquilo que são os financiamentos para a competitividade e para a coesão num processo de convergência europeia que só se faz com mais eu estou aqui a mexer nestas coisas não sei como sou engenheiro e por isso não sei não sei o que é que eu fiz mas que só se faz com mais com mais conhecimento e esta área que aqui hoje é valorizada e dignificada sobretudo nas áreas médicas e clínicas pela sua própria natureza são particularmente importantes mas também são cada vez mais importantes para a valorização social do que é o conhecimento e do que é a ciência de facto parte da cultura científica hoje da sociedade de uma forma geral e aquilo que faz as pessoas perceberem porque é que o esforço de aprender e de investigar é importante tem muito a ver com esta ideia de que a ciência cura eu agradeço a presença da Secretaria de Estado da Saúde e estamos certamente conjugados naquilo que é um esforço de pôr em prática a experiência as dificuldades as dificuldades que aparecem sobretudo na necessidade de melhor conjugarmos uma orientação para o reforço da investigação clínica há três ou quatro factos importantes nos últimos anos que se conjugam particularmente bem agora com a inauguração deste edifício por um lado em 2018 foi como já foi aqui dito revisto o regime jurídico para os centros académicos clínicos consagrando na lei portuguesa não só projetos pilotos mas os hospitais universitários todos sabemos nesta sala que entre aquilo que se escreve numa lei e aquilo que é pôr em prática é uma grande diferença e portanto temos claramente que consagrar o regime jurídico que existe para os centros académicos clínicos e que levou à construção de uma base dos oito atuais centros académicos clínicos o Conselho Nacional dos Centros Académicos Clínicos assim como a instalação de uma agência a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica que já teve o período de instalação e que na semana passada viu a primeira direção aprovada e já em operação há também importante notar o exercício da avaliação das unidades de investigação conduzido durante o último quase dois anos e que os resultados foram publicados em julho passado e que obviamente identifica quer na investigação biomédica sobretudo uma capacidade nomeadamente aqui de excelência ao melhor nível europeu identifica como sabem muitos dos presentes pontos de excelência na investigação clínica mas mostra a nível internacional que Portugal tem um gap perfeitamente claro sobretudo em termos comparados europeus naquilo que é a investigação de translação o que levou os painéis nesta área a identificar precisamente este aspecto como uma das questões mais críticas para aquilo que é a relação entre a política científica e de ensino superior e a políticas públicas nomeadamente na área da saúde para Portugal e por isso penso que para os próximos anos este edifício e aquilo que hoje estamos aqui a experimentar é particularmente crítico porque agora em 2020 com no quadro também do novo plano orçamental para a legislatura há cinco aspectos críticos que vão ser lançados por um lado já com a operação da nova agência de investigação clínica o primeiro programa de financiamento plurianual dos centros académicos clínicos com avaliação e a avaliação foi encarregue por lei à FCT com apoio da nova agência para ser lançado já no princípio de 2020 o programa o reforço do programa de doutoramento para médicos e sobretudo nas áreas clínicas assim como uma área específica de emprego científico para médicos com o doutoramento e claro sempre como já o lancei há cerca de um ano a necessidade de internacionalizar o ensino o ensino médico já o disse em várias frentes quer aqui quer no Porto o apoio é total desde que também se continua a aumentar a capacidade de formarmos médicos a nível nacional e por isso essa é algo que espero em 2020 seja também consagrado depois das audições que têm que ser feitas no sistema de acesso ao ensino superior estando aqui o embaixador António Nova não posso também deixar de referir que também com o apoio dele e num contexto mais lato estamos a dinamizar de uma forma ativa o Centro Unesco para a formação de cientistas em língua portuguesa o Centro Unesco tem várias áreas de atuação e uma das áreas críticas por solicitação sobretudo dos países africanos de língua portuguesa é efetivamente as ciências médicas e as ciências da saúde o Centro Unesco já está protocolado a sua sede no Instituto de Investigação e no Instituto de Higiene e Medicina Tropical mas é para atuar como instituição em rede já foi feito já estão lançados os protocolos nas áreas das ciências e da engenharia exatas nas ciências agrárias e agora nas ciências da biodiversidade e do ambiente e nas ciências da vida e por isso a par da instalação e da animização do Centro Unesco para a formação avançada de cientistas que é um centro Unesco tipo 2 teremos certamente que estimular a intracionalização do ensino da medicina em particular incluindo também os objetivos para os países de expressão portuguesa mas este esforço e acabo com isto só pode ser cada vez mais encarado naquilo que é o nosso processo e a nossa atenção para a verdadeira convergência europeia para que tenhamos Portugal e certamente Lisboa com mais Europa mas também uma Europa cada vez com mais Portugal o contrato de legislatura que assinámos com as instituições de ensino superior e em particular as universidades portuguesas no final de novembro e que está consagrado no orçamento que será hoje apresentado no Parlamento consagra um aumento de dotação naquilo que é o equilíbrio possível entre o equilíbrio financeiro e a ambição que todos temos para reforçar a educação de uma forma a garantir um processo de convergência europeia aumentando a penetração do ensino superior não esqueçamos que este ano pela primeira vez na sociedade portuguesa temos mais de 50% dos jovens com 20 anos no ensino superior eram apenas 4 em cada 10 há 6 anos atrás mas isso não nos deve contentar e portanto queremos chegar a 2030 com 6 em cada 10 jovens o que tendo em consideração a pressão demográfica com que vivemos sabemos que vai manter o número global de estudantes se conseguirmos atingir essa penetração o que exige necessariamente também ser feito em complemento com um processo sempre em aceleração de diversificação mas também de especialização do ensino superior nomeadamente ao nível da pós-graduação e da internacionalização em particular da pós-graduação para isso o orçamento da FCT é reforçado em 10% mais um ano tendo atingido em 2009 o máximo da execução de sempre e continuando a crescer obviamente em paralelo com a nossa capacidade que temos cada vez mais que ter de atrair e nos envolvermos em redes europeias Portugal vai ter este ano 2019 a maior execução desde sempre de fundos europeus de gestão centralizada que atingem cerca de 175 milhões de euros anuais isto vai nos levar que nós no período atual 2014 2020 vamos conseguir atrair para Portugal cerca de pouco mais de mil milhões de euros daquilo que é o programa Horizonte 2020 e por isso lançamos uma estratégia clara para duplicar essa participação no futuro programa quadro naquilo que é o Horizonte Europeu de forma a podermos no período 2021-27 atrair para Portugal cerca de 2 mil milhões de euros de fundos de gestão centralizada o que sabemos que só é possível se penetrarmos melhor em algumas áreas e em mais estreita articulação entre os fundos nacionais os fundos de gestão descentralizada os chamados fundos estruturais e cada vez mais o financiamento privado agora quando nós olhamos para as áreas que atualmente estamos a conseguir penetrar em redes europeias e aquelas ou não estamos a conseguir a investigação clínica e os aspectos da área clínica são uma das áreas efetivamente por um lado de maior oportunidade no próximo programa quadro mas de menor execução ainda no atual programa quadro como sabem entre muitos outros aspectos e portanto as áreas colaborativas abertas a todas as áreas do conhecimento estão a ser desenhados e Portugal tem contribuído ativamente por um lado para a missão do cancro que vai ser uma área de particular atenção a nível europeu com o objetivo de a Europa de uma forma geral chegar a 2030 com objetivos claros em que 3 em cada 4 doentes de cancro tenham uma perspectiva longa de vida e por isso por outras palavras reduzir para metade a morte precoce pelo cancro e a questão crítica que temos defendida em Bruxelas é que este não pode ser um objetivo apenas para as zonas e as regiões mais ricas de Lisboa e Portugal de uma forma geral e em particular os principais centros urbanos e por isso claramente Lisboa tem que estar no centro desta estratégia o que só se faz com mais a proximidade entre a formação de médicos o trabalho de investigação e naturalmente os cuidados clínicos e por isso o centro académico clínico e em particular aquele que foi o primeiro centro académico clínico português e que originou todos os outros é e tem que ser uma referência para o nosso posicionamento europeu e sobretudo para os programas quadros falei da área do cancro devido à relevância social e económica que tem em toda a Europa mas como muitos presentes sabem há também em curso o desenho da grande parceria para as doenças neurodegenerativas e obviamente todo o trabalho de investigação colaborativo na área cardioviscular e portanto esta área é certamente uma área crítica para aquilo que é a compreensão pública de todos nós e de todos os nossos vizinhos e de todas as pessoas que se movem em qualquer contexto para perceber que o conhecimento vale a pena e de facto só pode ser feito com um esforço acrescido na área da investigação clínica e da investigação de translação e se nós obviamente usamos os processos de avaliação institucional para atribuir o financiamento acho que o conteúdo dos relatórios da avaliação dos painéis nesta área são particularmente importantes quando identificam áreas críticas como esta que aqui hoje vimos de melhor e de um esforço adicional para interligar o ensino da medicina as práticas dos cuidados médicos e a actividade de investigação com impacto no tratamento de doentes e por isso esse é um percurso a fazer e agradeço a todos aqueles e ao professor Fausto Pinto e ao reitor António Cruz Serra a mobilização que sei que foi necessária para concluir estas obras após os protocolos assinados no ano de 2000 e o esforço durante 19 anos que foram aqui feitos para garantir que este edifício funcionava de uma forma a poder cada vez mais ter em Lisboa uma infraestrutura que nos prestigie não apenas em Lisboa mas no contexto europeu muito obrigado em nome do reitor da Universidade de Lisboa professor António Cruz Serra está encerrado a cerimónia convidamos todos os presentes para visitarem a exposição contígua e para um porto de honra obrigado a todos pela vossa presença e para um porto de honra